Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Para quem não está acostumado a lidar com o português escrito formal diariamente, lembrar-se das regras da norma culta pode surgir como um verdadeiro desafio. Afinal, a língua portuguesa não é exatamente uma mão na roda e cometer equívocos é algo bem mais comum do que pensamos. Entretanto, vale a pena ficar atento para alguns detalhes, para evitar ficar cometendo os mesmos erros repetidamente. Pensando nisso, nós separamos uma lista com alguns dos erros de português mais cometidos entre os brasileiros, para que você saiba qual é a forma certa de se escrever. Fique atento! Fonte. Sutterstock, 1. Mal ou mal ficou na dúvida se deveria escrever essa palavra com L ou com U. mal. Existe uma dica bastante simples, que te ajudará a basicamente eliminar esse problema da sua vida. O termo mal é o oposto de bem, enquanto mal é o inverso de bom. Se você estiver na dúvida sobre qual dos dois utilizar, basta substituir o adverbo da frase por um dos dois opostos e ver qual se encaixa melhor. É por isso que existem crianças que apresentam bom comportamento e crianças com mau comportamento. Ou então, há quem acorde bem-humorado e quem fique mal-humorado pelas manhãs. 2. Há muitos anos atrás quantas vezes você já não viu alguém começar a construção de uma frase com há muitos anos atrás? Acontece que usar essas duas palavras na mesma frase cria uma enorme redundância, uma vez que ambas indicam passado. Para estar correto, basta escolher apenas uma das duas. Sendo assim, você pode dizer algo como eu a conheci há muito tempo, ou nós nos conhecemos muito tempo atrás. E se você ainda está se perguntando. Sim, Raul Seixas estava errado, quando escreveu a letra de eu nasci há 10 mil anos atrás. 3. Para mim ou para eu, se olharmos de fora, não há nada errado nesses dois termos, desde que sejam usados de maneira correta em uma frase. Acontece que, para mim não precisa de qualquer complemento em uma frase, enquanto para eu precisa estar acompanhado de um verbo. Por esse motivo, o correto é dizer coisas, como ele comprou esse presente para mim, ou para eu poder fazer um bolo, preciso dos ingredientes. Entendeu? 4. Impresso ou imprimido Uma grande dúvida dos brasileiros é sobre quando utilizar as palavras impresso ou imprimido. Afinal, qual das duas está escrita da maneira correta? A resposta é que as duas estão, desde que empregadas após o uso do verbo correto. Apenas use a palavra impresso, quando a frase tiver sido construída com os verbos ser ou estar. Enquanto o que imprimido deve aparecer com os verbos ter e haver. Logo, os documentos foram impressos e as páginas já estão imprimidas. 5. Ao invés de ou em vez de por, mais que seja um padrão das pessoas utilizar sempre a primeira expressão, vale ressaltar que ao invés de significa o contrário, e só deve aparecer, para expressar situações completamente opostas. Por isso, dizemos que uma pessoa deve virar a direita ao invés de mudar o volante para a esquerda. Enquanto isso, em vez de é muito mais abrangente, e é constantemente usado como no lugar de, apesar de também poder ser usado como oposição. Então, se você estiver com muitas dúvidas do que fazer, é melhor não arriscar muito e utilizar a segunda opção. 6. Tem ou tem para fechar a lista, temos uma resolução bem simples. Embora tem e tem, façam parte da conjugação do verbo ter no presente, um é usado no singular e outro é usado no plural. Então, lembre-se. Eles têm que ir embora agora, e você tem amigos chatos, são modelos corretos para esse tópico. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo! E aí E aí